E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Jump Force E foi confirmado que nós teremos a transformação Blue para Goku e Vegeta Além da Golden Form do Freeza Elas foram todas divulgadas no evento do sábado da Microsoft Que foi o XO18, um evento realizado lá na cidade do México Trazendo algumas novidades da marca e também de outros jogos de multiplataforma Como o Jump Force No trailer nós podemos perceber que o moveset dos personagens se manterá o mesmo Então as transformações vão mais funcionar como uma espécie de power up ou aprimoramento Chame do que você quiser Onde você vai melhorar as habilidades físicas do seu personagem Talvez dê mais dano, por exemplo Mas no geral você vê que o moveset é o mesmo em todos os três personagens Também temos o destaque do Final Flash do Vegeta Que aparece aqui nesse trailer e que era algo que não estava na beta Mas eu imagino que não está atrelado à forma Blue do personagem Mas sim à versão base Eu acredito que o game vai te dar a opção de mexer na palheta de habilidades Assim como ele também já está te dando a opção de alterar a transformação Porque lembrem que na beta o Frieza não podia se transformar na forma Golden E o Goku e Vegeta se transformavam no Super Saiyajin 1 E não na forma Blue Então ao que tudo indica Nós teremos para alguns personagens Esta habilidade de você poder alterar a nossa palheta de habilidades O que é bem legal Dando um certo valor de replay Valor de uso Em cima do nosso elenco do Jump Force O que é muito bom, é claro Essas transformações se aplicam a algo semelhante a que a gente vê no Bankai do Ichigo Onde o Moveset prevalece o mesmo Existem no Jump Force sim transformações que mudam o Moveset Como o Naruto Rikudou Mas já que a natureza do Super Saiyajin E até mesmo jogos mais casuais como o Xenoverse Você não vê alterações de Moveset Já era algo que era esperado Quando eles confirmaram a forma Blue para o Goku Eu até falei para vocês que eu imaginava que não iria ocupar o novo slot A Bandai já confirmou isso Não é o novo slot Mas sim uma transformação equipável E eu também especulei na época que não iria mudar o Moveset De fato não muda este Moveset O Golden Freeza também já havia sido vazado A gente já sabia que ele viria E a única indagação, o único questionamento Ficou para o Vegeta Blue Mas já que o Goku recebeu esse tratamento O Vegeta era uma questão do óbvio Então eu fico bem feliz que estão as três confirmações Aqui de transformação É lógico que para evento Eu entendo que o evento do Xbox não é um evento grande Como uma E3, Gamescom, etc Não é um evento grande É um evento mais da empresa mesmo Que trouxe novidades interessantes Mas no geral não é aquele evento de impacto Como é uma E3, por exemplo Eu entendo que eles não quiseram divulgar tanta coisa ali Mas eu achei um pouco maçante divulgar apenas isso Julgando que são transformações É o mesmo Moveset Não apresentaram um novo cenário Então no geral assim Para conteúdo promocional de evento Essa foi a divulgação de evento mais fraca Porque a gente já sabia que o Golden Freeza Estava lá, tinha vazado E o Goku Blue mesmo A própria Bandai já tinha confirmado O que na época Eu estranhei porque não fazia muito sentido Eles confirmaram o Goku Blue Com uma imagem no Twitter E no Facebook Não divulgaram um gameplay nem nada O que é bastante estranho Mas são sim Obviamente Confirmações muito boas Então é isso Um grande abraço Desculpem pela demora para trazer o vídeo Mas a minha garganta está meio inflamada E No final de semana eu estava meio cansado Acabei não gravando Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um grande abraço E até a próxima Jovem e isso Fui Jovem e isso 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 Jovem e isso